Tchiqui-tchiqui Muito prazer ser mundo só, vejam só vocês Dominam a porra toda truta logo de uma vez Chegam com o pé na porta No estilo a praça é nossa, bem tranquilo Sempre sem ideia torta Sou curupira, confundi na tua trilha Sou revés da mão dos homens Sou maloca, sou capira, caixara, filho da Cristo Criado na maresia Sintonizando o mundo na nossa própria sintonia N-A-B-O-L-O-B-O-L-O-T-O-N-O-S-E-N-A N-A-B-O-L-O-L-O-T-O-N-O-S-E-N-A N-A-B-O-L-O-L-O-T-O-N-O-S-E-N-A N-A-B-O-L-O-L-O-L-O-T-O-N-O-S-E-N-A Ouça, nunca diga, nunca É você que pega o tubo Ou é ele que te entuba Mais fácil perguntar qual que é a vida Quem que veio primeiro foi o ovo ou a galinha Sou que sou, sou que sou Nada pode me mudar Vou que vou, vou que vou Sem nada pra me parar Então não para Pouca do suco na escala Sigo a minha vida Eu sempre assisto na bola N-A-B-O-L-O-L-O-T-O-N-O-S-E-N-A N-A-B-O-L-O-T-O-N-O-S-E-N-A N-A-B-O-L-O-T-O-N-O-S-E-N-A N-A-B-O-L-O-L-O-L-O-T-O-N-O-S-E-N-A Fica a minha vida, eu sempre fico o que é que eu peço Quatro S, seus visqueiros são os sete Jogando em grande, não sabe, não tem mais Quatro S, seus visqueiros são os sete Quatro S, seus visqueiros são os sete Jogando em grande, não tem mais Quinto S, tô em busca do sucesso N-A-B-O-L-O-L-O-T-O-N-O-S-E-N-A 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 N-A-B-O-L-O-L-O-L-O-L-O-S-E-N-A Falou! Falou! Legenda Adriana Zanotto